olá meu povo bem vindo a mais um episódio aí de mundo perdido jurassic park então no último episódio aí a gente passou pela segunda fase da terceira na terceira não da segunda é onde que a gente vai proteger os era triceratops era pra gente abater o bicho e proteger de ser comido era mais fácil matar os outros logo levou mais tempo aí a gente passou pela missão da moto foi da moto não a moto foi no outro episódio é pessoal do ceratops agora deixa eu ver acho que eu já estou na é defender o transporte acho que vai ser outra missão chata acho que o pessoal vai para o saco ah olha o desenho ali ah que bosta começou a andar sua missão é escoltar o transporte ter certeza que chega em segurança no destino você deve lutar com qualquer inimigo caçador e remover obstáculos do caminho do caminhão de transporte e qual é a parte chata se eu usar os mísseis pra pra defender a explosão vai atacar a porcaria do caminhão ah é vamo lá ah é sério isso uau porcaria de missão perseguidor que não persegue é que pega aí é que ele pega aí e 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 aí Ah, acerta logo ele Ah, tá de brincadeira Ah, vai explodir Vem caminhão, vem caminhão Ah, é sério essa missão? Ah, é sério essa missão? Caramba, quanto que esse caminhão tem que andar? Ah, é sério essa missão? Ah, é sério essa missão? Ah, vai se ferrar, cara! Essa bosta dessa... Ah, esse troço demora pra caramba! Aquela bosta daquelas minas terrestres lá... Ah, é sério essa missão? 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 O que é isso? 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 transporte meu, o único negócio que sobrou é esse meme, mas aqui não tem nada, aqui é só um... para pegar uns itens E aí É legal que fica esses barulhos de Raptor, só que não tem nada nessa ilha É o que eu falei, aqui é só para pegar item Volta, volta, isso, bom menino Vou apertar o botão de entrar, apertei o botão de atirar Opa, tem uma aqui, deve ser aqui então Não lembro de temporada aqui É, aqui mesmo, fuga do T-Rex Provavelmente a gente ou vai entrar em confronto com ele Ou vai ter que catar um carro e fugir É, dá uma salvada aqui Vai saber como é que é essa fuga É, primeiro atire um dinossauro na cabeça para paralisá-lo Então use o jipe para empurrá-lo na cerca elétrica Tomem cuidado para evitar os seus contra-ataques É, confronto com o Dentusco Vamos ter que atirar na cabeça dele e pegar É, então a gente vai ser uma batalha de veículo Tem que usar o jipe para empurrá-lo para cerca Não, e já vão de época a batalha Porque eles nunca mostram o objetivo na tela Nossa É Ai, eu to no choque Ai Ai, como é que eu empurro? Ah, eu pulo Ah Sai daí meu filho Pô Mas que negócio doido cara Acho que o O botão C O botão C O X O botão Um botão atira Pô, que negócio maluco cara Não pula Não pula acho que Ah, não entendi como é que funciona esse negócio Opa Eu atirei na cabeça dele Não sei bater A gente perdeu toda a vida do carro Tá Ah Ah, ele fica batendo a cabeça Que palhaçada Ah não entendi, quando a gente bate nele a gente perde vida Atira o jonsol da cabeça para paralisá-lo, então usa o jipe para empurrá-lo na cerca elétrica Só que uma vez que a gente aperta para o carro ir, o carro não volta E aí, vamos lá, vamos lá É, o carro pula, né? 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 Ah, vem não cara, pula, né? Vai, bom! Ah, vai se poder, cara? Ah, a gente não pode errar o tiro, se a gente erra o tiro, filha da putra, ah, já foi Palhaçada, a gente não pode errar o tiro, errou o tiro, ex de começo com as cabeçadas Tira a cabeça dai, sou babaca, ah, mas já ta uma merda, vai, pegamos a primeira, não, vou dar uma salvada a cada vez que dá certo Ah, merda Ah, vai ficar com essa graça, porra Ah, vê não, que eu não errei o segundo tiro não, ah, negócio roubado Ah, puta que pariu, caramba Vai Vai dar uma salvadinha, é, é o jeito, porra, filha da puta, dá uma cabeçada bem assim Ah, vem não, cara, ah, pronto, vem cá Pronto, filha da puta, ele volta em vez dele ir reto Ah, eu não posso errar Ah, minha cabeça não dói não, filha da puta Vai Vai, pega ele Ah, pronto Ah, não vê não, cara, se eu acertei ele, por que que ele faz isso? Que irritante, cara Ah, que putaria, cara, ele Vem não, atirei nele, ele deu uma cabeçada Ah, pode parar, não, ó Ah, eu acertei ele, ah, jogo roubado, cara Ah, eu acertei ele, ah, jogo roubado, cara Ergo essa cabeça aí Ah, que embaraçada, cara documented Vamos lá. Ah, tem que atirar bem rápido quando a gente acertar a primeira vez, se der um segundinho pronto E não pode errar também, pega! Toma desgraça Tem que acertar bem rápido e não pode errar, porque se errar ele já começa a fazer as frescuras dele Ah, ele não pode errar cara Ah, palhaçada cara, eu atiro e ele ataca Ah, ridículo cara, eu acerto ele vai do outro lado da tela antes que eu consiga atirar Ah, que palhaçada Para de balançar esse cabeção Ah, ridículo, a cabeça dele está num canto, o corpo empurra ele para o outro lado e o tiro não acerta ele Ah, que palhaçada, eu atirei nele, eu acertei, não vem não, não tem porque ele dá esse contra-ataque de cabeçada não Ah, acertei ele, não vai Ah, que assada, que mentira cara Ah lá, agora eu errei, mas aquela hora lá eu não acertei não, não errei não Ah, vai se foder Para de bater essa bosta, essa cabeça no chão, bicho demente Ah, agora fica com isso, agora com essa merda Ah, mas que... Eu tenho que ficar acertando uma certa quantidade de vezes, porque não é possível Até ele ficar cansado Que porra Ah, que bosta Ah, mal bati nele e pronto, como é que ele deu contra-ataque Ah, putaria isso cara Ah Ah, vás, foder Ah, mas que merda Ah, mas que merda Ah, mas que merda Ah 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 Oh, deu o segundo tiro e ele... Ah, nem vem. E eu ainda pulei na grade. Como isso? Para de bater a cabeça no chão, seu demente. Ah, isso é muita palhaçada. Eu atiro e o tiro passa pelo... Pega esse pedaço de bosta. Preciso vir salvar com pouca vida, mas já está perto do fim. Ah, ele afasta demais a cabeça. O negócio não chega até lá antes de dar o segundo tiro. Ah, não acredito que eu errei. Manda essa desgraça lá. Aleluia. Torre volta a ser extinta desgraça. Fissão completa. E chegamos no lado 3. Até onde eu sei, esse jogo é baseado em 4 cenários. Passamos só pelo segundo agora. Então, aqui a gente vai ter 3... Já um deles pode alcançar 3 localizações. O labirinto da caverna. Sabonagem do acampamento. E caça ao T-rex. Tudo isso aí vai liberar a área do rafting no rio. Mas é isso aí, meu povo. Esse aí foi o nosso episódio de... Um mundo perdido, Jurassic Park. Defendemos o... O caminhão. E tivemos aí que lutar com... T-rex aí desgraçado. Que... Parece que não tem dor de cabeça, bosta. Mas é isso aí. Então no próximo episódio vamos ver as próximas 3 missões que a gente vai ter que fazer. Então até lá. Tudo de bom e... Fui!